Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 28 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tome medidas extras para nutrir sua rede profissional ao longo das próximas semanas, querido Virgem, quando o sol entrar em gêmeos e em sua décima casa solar. Essa colocação de luminar pode ajudar a progredir em seus objetivos profissionais, mas os relacionamentos serão importantes à medida que você avança em direção ao topo. Enquanto isso, Marte e Plutão se enfrentam em nossos céus, o que pode criar dúvidas se você se sentir disperso ou desorganizado. Use essa energia como motivação para começar suas tarefas para a próxima semana de trabalho e certifique-se de colocar as tarefas domésticas em dia também. Você está em bom estado e cheio de inspiração. Sua mente está trabalhando ativamente e estimulando você a ter constantemente novas ideias e estratégias. Portanto, este dia pode ser muito produtivo para você. No entanto, tudo isso pode ser bagunçado se você não levar em consideração as questões de saúde. Este pode ser um dos dias mais emocionantes do ano para você, graças a um trígono abundante ocorrendo nos céus acima. A lua está deslizando por seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, então você está funcionando com capacidade premium. Ao longo do dia, ela formará um ângulo harmonioso para viver em voz alta Júpiter em sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados. Esta energia será como uma nova rajada de vento soprando do grande além, então parece que não há uma pessoa no mundo que possa detê-lo em um dia como este. Embora os assuntos profissionais e do dia a dia não sejam particularmente destacados sob esse aspecto, suas ideias estarão transbordando, então certifique-se de dar-lhes liberdade de expressão. Nunca se sabe, um deles poderia valer seu peso em ouro. As despesas são consideráveis e a entrada de caixa é menor do que o previsto. A vida familiar será intensa porque alguém dependerá emocionalmente de você e as expectativas deles farão com que você sofra uma pressão constante. Seu dia de trabalho pode ser frenético, mas improdutivo. Você se encontrará correndo como uma galinha sincrânio devido à confusão das pessoas ao seu redor. Aumente sua confiança em seu parceiro para o bem de sua qualidade de vida. Você pode estar experimentando emoções intensas. O otimismo será essencial para manter uma atitude positiva com essa energia, e você deve ser capaz de deixá-la fluir naturalmente. Os solteiros se esforçarão para se reconectar com uma pessoa que manifestou interesse nos últimos dias. Uma quadratura Sol-Saturno hoje pode apontar para um ponto de verificação da realidade, querido virgem. Isso lembra de pensar em termos mais simples e acertar as coisas antes de seguir em frente. Algo pode atrapalhar seu progresso, mas com um pouco de esforço e foco em seus próprios objetivos, este é um excelente momento para fazer ajustes essenciais que contribuem para o sucesso a longo prazo. É possível que você precise reduzir as coisas para seguir em frente. Considere que qualquer desaceleração aparente ocorrendo agora requer paciência. Embora as obrigações possam parecer pesadas em alguns pontos hoje, você também tem oportunidades de crescer por meio de suas experiências. Dê um passo de cada vez e não tenha medo de ficar assim apenas por enquanto, se isso trouxer recompensas de longo prazo. As atividades de ancoragem podem não ser fascinantes, mas podem ajudar a mantê-lo seguro e apoiado. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você se apresentará em sua arena profissional, virgem? Pense em como você deseja ser visto e pelo que deseja ser conhecido em sua carreira quando o sol entrar em gêmeos hoje. A temporada de gêmeos é um período focado profissionalmente, portanto, pode ajudá-lo a diversificar sua carreira se estiver aberto a rotas, direções e reputações alternativas. Dado que o sol também fará um trígono com Plutão Retrógrado em aquário, isso pode ampliar o desejo de levar sua carreira para uma direção totalmente nova, que começará com suas operações diárias e hábitos de trabalho. A autoconfiança está em alta na agenda hoje, virgem, e se isso é algo com o qual você tem lutado, agora é a hora de aumentar o uso. O quanto você acredita em suas próprias capacidades? As energias lunares o encorajam a se ramificar neste momento, pois as oportunidades estão esperando por você. Confiar em si mesmo é uma grande parte do processo. Se você deixar a preocupação ou a negatividade tomar conta de você, isso levará a uma situação estagnada. Portanto, confie em si mesmo e não duvide de suas próprias habilidades poderosas, virgem. Números da sorte Seus números da sorte para 28 de maio são 51, 32, 12, 26, 35, 22 Amor diário Você está no caminho certo para o sucesso, virgem. Com o poderoso sol, nosso grande luminar, virando a esquina para entrar em gênios, uma nova temporada do zodíaco está chegando. Com o sol beijando a coroa do seu céu, sua décima casa solar de conquistas, você estará especialmente ocupado subindo a escada profissional no próximo mês. Este é um período chave para se apressar, mas isso não significa que você precise fazer isso às custas de sua vida pessoal ou romântica. Converse com seu parceiro sobre suas ambições e os grandes objetivos que gostaria de alcançar. Lembre-se, você é um time contra o mundo. Como a água precisa de um canal pelo qual possa fluir, você precisa de uma base firme e sólida antes de permitir que seus sentimentos profundos e intensos venham à tona em um relacionamento. O alinhamento planetário de hoje lhe dá a sensação de segurança que você secretamente esperava. Você vai perceber que a pessoa com quem está não é alguém que desiste na menor dificuldade. A lua está em virgem e na sua primeira casa hoje, porém também está em trígono com Kiron na sua quarta casa. Isso está destacando a importância de passar um tempo com seu parceiro em casa, apenas sem ter que fazer coisas o tempo todo para se manterem entretidos ou satisfeitos um com o outro. É fácil para você ter um tempo de qualidade com seu parceiro, onde estar na presença um do outro é suficiente sem ter que preenchê-lo com atividades. Hoje seria um ótimo momento para passar algum tempo em casa com seu amor e talvez cozinhar algo para eles, assistir a um filme e apenas abraçar. É necessário fazer isso de vez em quando, pois isso dá a você e seu parceiro a chance de aparecer, conversar sobre coisas relevantes e, portanto, experimentar mais profundidade e intimidade um com o outro. No trabalho Você será movido pela necessidade de fazer a diferença na vida das pessoas. É provável que você se envolva em algum trabalho de caridade que consumirá muito do seu tempo e comprometimento. Você pode precisar tomar uma decisão difícil, como permanecer nesta organização de caridade, ajudar os outros e ganhar muito menos ou voltar ao seu trabalho regular e ganhar muito. A lua está em virgem hoje e na sua primeira casa de parcerias financeiras e investimentos em todos os conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. A lua também está em trígono com Kiron em sua quarta casa, lembrando que permitir-se um tempo de natividade para descansar e refletir sobre as coisas ajuda você a entrar em contato com o que sente por aqueles com quem está em parceria. Saúde É provável que você exagere com seu humor comemorativo hoje, mas precisa se lembrar de que sobrecarregar demais sua saúde com um estilo de vida pouco saudável acabará por lhe causar grandes danos. Você precisa exercer moderação em todas as coisas, incluindo dieta e excessos físicos. Também é imperativo ficar longe de substâncias viciantes como tabaco, álcool e drogas, pois elas representam sérios riscos à saúde hoje. Alguém com uma vontade muito forte está assumindo o controle e tentando dar as ordens em todos os aspectos de sua carreira. O que é bom para essa pessoa não é necessariamente bom para você. Não fique preso nas garras de ferro dessa pessoa. Faça as coisas do seu jeito. Você se sente ainda mais social do que o normal hoje, virgem, incentivando a conexão com as pessoas ao seu redor. Se sua energia estiver equilibrada, você será capaz de negociar e chegar a um acordo hoje. Tente começar o dia com yoga para equilibrar o corpo e a mente. A ágata da árvore é um cristal que o ajudará a nutrir suas ideias e seguir sua intuição hoje. Coloque um pedaço de ágata perto de seu corpo ao trabalhar ou tomar decisões para se conectar ao seu centro de sabedoria. As laranjas são conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje, virgem. Família e amigos. Você tem guardado as coisas para si mesmo. É hora de você se abrir para o seu parceiro. Confronte seus segredos e seus medos, se houver. Seu parceiro acredita em compartilhar e apreciará sua natureza. Uma lua aquariana está brilhando suavemente em seu horóscopo e isso pode fazer com que você e seu parceiro naveguem sem problemas depois de fazerem perguntas um ao outro. O mundo está em um estado muito bizarro agora, mas se já houve um dia para transformar limões em limonada, seria esse, então faça o possível para aproveitar o processo. A emotiva lua está passando por seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação, então seus desejos estão no topo do programa. Ao longo do dia, ela formará um ângulo poderosamente positivo para viver em voz alta Júpiter em sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes ilimitados. Aumentando o calor normalmente esta energia faria você explorar o mundo como um aventureiro experiente, mas neste caso você pode querer estar mais focado em explorar o quarto, que sendo dito, sob este alinhamento raro e auspicioso quase tudo é possível, então o mundo pode te traga algo, ou alguém, mágico do seu jeito. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!